Música Pra John John, invadiu a área, tira pra direita do Moacir, faz o cruzamento no segundo pau, afasta Fabrício no rebote, Arran, Sávio defende, mas aí não deu! GOOOOOOOL do Palmeiras! O Sávio tava na bola, mas aí depois de fazer a primeira defesa de forma... John John pra bater de direito, Alain de esquerda, ameaça Alain, John John, bateu, golaço! GOOOOOOOL do Palmeiras! Palmeiras! E é de John John, um senhor golaço! Zero para o azulão, Palmeiras vai carimbando vaga antecipada pra terceira fase, grande jogada individual de Giovani, mas aí o que eu faço, hein? O que eu faço? Que golaço! GOOOOOOOL do Palmeiras! Palmeiras! Um sai em Tauã, Fabinho e Iago. Vem o Palmeiras, faz o cruzamento no segundo pau, a bola passa no segundo de novo e gol! GOOOOOOOL do Palmeiras! GOOOOOOOL do Palmeiras! E vem o Palmeiras dentro da área, Juan Ribeiro, aí aquele tapa sincero que ninguém evita, né? GOOOOOOOL do Palmeiras! E para a próxima fase, vem o Palmeiras, Kevin, do lado esquerdo, penteou, pedalou, faz o cruzamento e o gol contra... GOOOOOOOL do Palmeiras! Estude na FAN com bolsas de até 100% Matricule-se na FAN agora mesmo, vem pra FAN! Vem pra família Palmeiras, seja AVANTE! Planos a partir de R$ 9,99 Ingresso com desconto E antes de todo mundo, seja AVANTE! Vem pro AVANTE! Todos somos AVANTE!